As letras que constam no teclado do telefone, aparecem os números e as letras. Você está falando essas letras aqui, o ABCDEF, está vendo isso aqui, né? Então, isso aqui, gente, é porque antigamente, muito antigamente, não sei se vocês lembram, o teclado, ele só tinha o quê? Ele só tinha essas teclas aqui, não tinha as teclas de letra. Olha, lembra dos celulares antigos? Era uma telinha pequenininha lá em cima e embaixo os números. Quer ver? Deixa eu abrir aqui uma... um 1100 era assim, 1100. Aqui, está vendo? Então, era assim o celular antigamente, né? Então, você tinha a telinha pequenininha e aqui embaixo as letras junto com os números. Quando você ia ligar para alguém, aí você apertava nos números. Quando você ia digitar uma mensagem, como que você fazia? Você digitava aqui, ó. Aí vamos voltar para o aplicativo, né? Está vendo o 2? Embaixo do 2 está escrito ABC. Para eu conseguir escrever a letra C, eu tinha que apertar o 222. E aí, a letra C apareceria. Então, se eu fosse escrever casa, por exemplo, eu apertaria 222, aí apareceria a letra C, eu esperava um pouquinho. Aí a letra C entrava. Depois eu apertava o 2 uma vez, para entrar a letra A. Aí depois eu esperava um pouquinho, o A entrava. Aí depois o S, que é aqui embaixo no 7. Aí eu apertava o 7 quatro vezes. 7, 7, 7, 7, 7. Aí aparecia a letra S, eu esperava um pouquinho e o S entrava. E depois eu voltava aqui e apertava o 2 para o A entrar. Era assim que digitava antigamente nos celulares antigos. Esses teclados aqui em cima, eles ficaram... quase ninguém usa isso mais, né? Isso aqui, basicamente, é um resquício dessa época. Na qual esses botões aqui eram usados para digitar. Né? Porque os celulares antigos, como eu mostrei aqui na imagem... Olha só. Os celulares antigos... Deixa eu ver se eu consigo abrir. Ah, deixa eu baixar a imagem e aí eu amplio ela. Quer ver? Então, olha só. Era assim que os celulares eram antigamente. Então, se você quisesse digitar alguma coisa, você tinha que apertar nessas teclinhas aqui. Tá? Então, hoje em dia, você não usa mais esse ABC aqui. Porque o teclado do celular, quando você quer digitar letra, né? Quando você quer digitar letra, aí você vem aqui... Aperta para digitar alguma informação, por exemplo, no Google, né? E aí o teclado vai abrir com as letras. Era muito complicado, né? Era assim, era bem complicado. Demorava muito para você digitar uma frase. Porque você tinha que ficar apertando letra por letra. Tá, tá, tá. Aí você, por exemplo... Vai escrever aqui, ó. Vamos voltar. Aí você escreveu a palavra... É... Avião. Aí você apertava aqui, ó. Dois. Letra A. Aí esperava um pouquinho. Depois ia lá para o V. Aí apertava o oito aqui, ó. Três vezes. Oito, oito, oito. Esperava um pouquinho. Depois ia para o I. Aqui no quatro, ó. Aí apertava três vezes. Quatro, quatro, quatro. Olha só. Era bem complicado, né? Agora, com os celulares modernos, é um celular, vamos dizer assim, modular. O objetivo, os elementos aparecem de acordo com o que você vai precisando, né? Então, aqui na minha tela, nesse momento aqui, ó. Eu não tenho nenhum teclado. Eu não tenho nenhum teclado no meu celular. Só que se eu precisar do teclado, ele aparece. Então, é assim que o celular funciona hoje. Os elementos vão aparecendo na tela de acordo com as requisições.